Música Amém, cari, 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 cari Amém, cari Amém 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 Viva a nossa senhora que não está bem! A gente ia convidar todos na missa às sete horas, porque eu não vou vencer aqui. Sete horas eu vou jogar a missa aqui enquanto vocês são combinados, o mundo do Brasil. A gente ia se encaminhar, que eu disse o papai, que eu saia bem! Vem, nos faz estudar, esse caminhar, Onde diz como os maltais, o espírito da noite de cascados. Vem, nos faz estudar, esse caminhar, 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 Amém. Amém. Vem, Maria! Vem, Maria! Vem! Vem, Maria! Vem, Maria! Vem, Maria! Vem te ajudar, Deus se caminhar. Foi difícil, o mal vai Sem marinha, vem Vem nos ajudar Nesse caminha Foi difícil, o mal vai Vira, nossa senhora de Brantaneira 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 Vira, minha alma cai Vira, nossa senhora de Brantaneira Vira, nossa senhora de Brantaneira Em Deus te salvou E esta fiala está com uma voz E se eu vou fazer com a nossa cara E cante com a voz e com a luz Amém. 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 Amém.